Aqui eu estou utilizando uma espátula de desempenhadeira E estou fazendo acabamento assim Eu venho, passo e desempenho Perdeu o foco Aqui eu venho preenchendo aqui Preenchendo, preenchendo, preenchendo Porque não dá para mostrar que o suporte não tem onde prender Aqui é o outro Botei mais um Essa pedra daqui ela passa para cá 2 cm Essa pedra ela passa para cá 2 cm Eu botei o outro tubo aqui Esse outro tubo foi para Dar mais um reforço nessa pedra aqui Ela ficou com Um pedaço de mais ou menos 10, 9 cm Eu não conferi ainda Esse corte aqui eu fiz Esse corte aqui eu fiz para poder Encaixar aquele fogão ali E aqui embaixo essa caixinha aqui Não tem a energia que estava em cima Então ele pediu para cortar aqui E botar aqui Como vai ficar escondido vai ser isso aqui Agora estou aguardando ele vir com o conduíde Para poder colocar aqui Aqui eu vou fazer o acabamento Dar uma cortada aqui E aqui foi preencher Desse lado aqui Ver se eu perdi o foco Desculpa Aqui ó E essa pastilha aqui é quase parecida com a minha Na minha residência Minha pedra minha é dessa cor aqui preta Aqui ó Aqui por baixo o Iberê O cicador Eu apliquei ali O cicador O cicador você faz uma mistura Ele vai estar ali Não seca tão rápido quanto o Iberê Então eu preenchi o tubo Vamos lá de lá Botei um pedaço de camus Uma quantidade de camus Coloquei o cicador Na ponta Enchi Um pedacinho Lá pra dentro Lá dentro não teve como jogar Mas aqui Aí que eu fiz Peguei um ferro Um suporte que eu tenho ali De broca Empurrei a camus Pra lá O cicador fica lá E transbordou um pouco ali Porque o cicador é muito mais Líquido Do que o A massa plástica Iberê Entendeu? Aqui na ponta Aqui ó Eu dei um calçozinho Pra poder chegar pro nível Vou jogar água lá Pra Aquela ponta ali Aqui esse aqui que eu falei Tá vendo? Aqui o espaço aqui Esse aqui Esse corte aqui Foi na casa com o fogão O fogão tem um corte aqui Dos dois parafusos laterais Deixa eu mostrar aqui Esses dois parafusos aqui Não foi cortado exato Mas esses dois parafusos não passaram O que eu fiz Eu dei um corte Esse fogão vai ficar ali Aí joguei Mais espaço pra trás Porque se tiver alguma panela maior Não encostar na parede Dividir aqui Joguei 12 Lá eu joguei 14 Aí deixei esse espaço Aqui embaixo também tem um outro tubo Na qual eu vou travar Essa parte que eu não travei ainda Aqui eu vou preencher com silicone Tá vendo? A pedra vem aqui Ela abre Ali ela fecha de novo Mas é isso aí Aqui também O caixinho aqui Isso aqui é tudo concreto E eu só posso fazer hoje a sábado Eu só posso fazer barulho Até as três Depois das três horas Eu não posso mais fazer barulho Começo de nove às três Aqui nesse condomínio Então já deixei pronto Pra caixinha minha aqui Isso aqui Embaixo aqui Vou botar o frankspir Colar as pastilhas E ali Agora eu tô aguardando ele chegar aí Aguardando ele chegar aí Pra gente ver como é que vai ficar Essa madeira aqui Essa madeira eu coloquei somente Pra de forma alguma Ela deslizar pra cá Como ali tá aberta De repente eu possa me perder Ou esbarrar E lá entrar E aqui não ia dar o alinhamento E ia ficar feio Então agora eu vou Botar uma fita aqui Pra rejuntar a parte de trás E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Essa parede aqui, ela está fazendo assim um pouquinho de levinha, então tive que deixar ela um pouco afastada, não era o ideal, mas nem sei se tem uma parede dentro do bolsado, se realmente é a própria concreto que já é o rebolto dessa parede no bolso. Se ele chegar aqui eu vou perguntar se ele também sabe se é. Mas eu acredito que não tenha de bolso, que seja a própria, seja o próprio concreto com a parede toda. Essa fita aqui eu vou estar colocando aqui só para evitar o rejunte que eu vou estar preenchendo aqui. Esse é o rejunte preto e o rejunte da parede branca. Vamos lá. Vamos lá fazer isso aqui, agora. Na parte mais aberta vou ter que dar uma olhada, pois se é mais aberto pode ser que escorra em baixo. Até então não foi. E eu estou, ao invés de estar pressando ela, estou batendo nela para ela ir aderindo, descendo e assim está indo. Estão mudando o acabamento. Estão mudando o acabamento. E aqui. Estão mudando o acabamento. Aqui na parte de baixo eu coloquei a massa plástica, a massa plástica é colar bem aqui em cima dessa pedra para não passar água. Já fiz o teste aqui, joguei água e não vazou de lugar nenhum. Tem que ter um teste também para saber se realmente está pronto o serviço. A parte da caixinha já mudei para baixo do fogão, a parte de baixo. Ali como não tem a massa para colar essas pastilhas, ele ficou responsável ele mesmo colar. Eu cheguei para cima, cheguei para cima, chumbei com gesso e também vou colocar as pastilhas ali. Já ficou por ele colocado. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para os vídeos não ficarem muito longos. Acabei de colocar a pia aqui na bancada. Aqui ó. Que menina né? Show de bola. Embaixo do estupro que eu coloquei, esse e esse aqui. Aqui foi um outro. O cooktop já está aqui. A caixinha, joguei para baixo ali. Ela ficou um pouco para fora, porque já tinha passado horário e não dava para fazer barulho. Porque aqui tem horário de barulho. E hoje é sábado. Aqui também. Olha. Essa parte aqui está com uma fita que não pode ser removida agora. Senão vai tirar. Depois falo do acabamento. Então, aquela fita ali tem que esperar secar para depois deixar o acabamento. Porque senão vai ficar todo mal feito. Quando puxar a fita vai vir junto. Vamos ter que esperar secar. E no caso, se ficar algum excesso de fita, só passar um estiletezinho de leve ali. No caso, a fita não está abaixo do Frank Speer. Que é aquela parte ali. Olha. Tem muito maneiro. Acho que vai ser igual mesmo. Aqui é as duas partes. Olhando rápido assim parece até com a pastilha lá de casa. Só que a gente lá tem alguns. Tipo uns mosaicos nos desenhos. Acho que foi muito bonito. Se inscreva no canal se não for inscrito. Só se quiser. Se não quiser. Continua vendo os vídeos já está bom. Né irmão? Isso aí. Vale a pena. Apartamentozinho show de bola. Essa decoração tudo fez? Foi. A decoração. Aí esse apartamento bem cru? Como é que é? Bem cru. Bem sem nada. Bem amassado. Sem nada. Aí todo esse acabamento aqui. Os porcelanato também. Foi ele que fez. Show de bola. Agora é só esperar vim as crianças. Feliz? Pô, muito feliz. Era o que eu esperava. Valeu então. Excelente profissional. Valeu. Obrigadão. Gentil. Simpático. A gente está sempre querendo ajudar. Sempre aceita opinião também. É. Serviço de primeira cara. Tem que aceitar. Valeu galera. É isso aí. Valeu. Muito feliz. Muito feliz pela mais uma conquista realizada. Valeu. Vamos sair pessoal. Tchau, tchau.